Bem-vindos ao Tavares Show! O programa de hoje está bem legal, meus amores. Espero que vocês assistam até o final, até porque o vídeo ficou bem pequeno, né? Vai ter duas convidadas muito especiais aqui no programa hoje, já já elas vão se apresentar, mas antes, se inscrevam aqui no canal, comentem o vídeo que vocês gostariam de ver aí embaixo ou um quadro que vocês gostariam de ver aqui no programa. Não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, vai estar passando aí na tela, ok? Então, vamos para o vídeo que está bem legal. Se apresentem, minhas meninas! Agora vamos para o jogo de perguntas e respostas. Então, meninas, qual é o estilo que vocês mais se identificam aqui no Havaquim? O que vocês mais gostam de fazer aqui no jogo? Se vocês pudessem mudar alguma coisa aqui no jogo, o que vocês mudariam? Eu quero saber, meninas, qual é o sonho de vocês? Agora, me digam uma palavra que define vocês. Eita, menina! Então, vamos agora para o próximo quadro. Meus amores, nesse quadro, as meninas vão usar o melhor look que elas têm e vão falar por que escolheram ele, ó. Meus amores, o próximo quadro se chama Se Vira Com Que Tem. Eu vou dar um tema às meninas e elas vão ter que se vestir de acordo com o tema que eu der. Ou seja, o tema que eu dei foi Patricinha. Elas vão se vestir e vão desfilar. E quem ganhar, vai ganhar uma edição feita por mim, tá? Porque eu não tenho dinheiro para gastar aqui no Havaquim. E o máximo que eu posso dar é uma edição. Então, gente, quem vai votar é vocês. Vou estar deixando aí no card quem é que vocês querem que ganhem. A Ana ou a Lara. Então, voltem muito. Então, meus amores, esse foi o programa da semana. Porque caso eu não tenha citado, vai ser uma vez por semana esse programa. Caso vocês queiram, né, comentem aí embaixo se vocês querem toda semana um episódio desse programa, né, do Tavares Show. Então, é isso, meus amores. Comentem muito, compartilhem muito. Porque deu muito trabalho editar. Deu muito trabalho fazer tudo isso, gravar e etc. Então, é isso, meus amores. Um beijo. Eu amo muito vocês. Espero mesmo que vocês tenham gostado. E até o próximo programa.